Música Temos muitas eleições para fazer em 90 dias. Nós temos a nossa comissão eleitoral que está preparada para que a gente possa fazer um bom trabalho, movimentar novamente os nossos bairros. Esse ano é um ano que temos esse evento tradicional de bairros, que é a rainha dos bairros. E nós precisamos fazer algumas eleições. Temos em torno de 18 associações que está vencido o seu mandato e estamos procurando fazer aqueles que estão há mais tempo. Eu acredito que na força que tem o Departamento Feminino, na força que tem a União de Bairros, consiga fazer em 90 dias todas essas eleições. Mas nós vamos procurar fazer aquelas que estão há mais tempo vencidas. Ou seja, nós vamos iniciar nesse próximo sábado com uma eleição já marcada, já definida, com chapa escrita, que é no bairro Veneza. Então, nesse sábado, a partir das 2 horas da tarde até as 5 da tarde, a população pode vir no ginásio ali, onde está sendo construído, que já tem uma chapa escrita e temos eleições marcadas para aí. Também no dia 30, nós temos eleição marcada, já definida, com chapa escrita. Também deve se inscrever mais alguma chapa, tanto no Veneza como no São João. Temos uma, cada bairro, escrita por enquanto, mas pode surgir mais, até quinta-feira é o prazo regulamentar. Então, nós esperamos fazer essas duas eleições com tranquilidade nesse mês e no próximo mês, com certeza, teremos mais quatro ou cinco eleições. A União, nessa semana, tem mais um estudo com o presidente de bairros, com o Conselho da União de Bairros, para, então, elaborar mais alguns editais. Provavelmente, esse mês deve sair de cinco a oito em digital, para no próximo mês a gente fazer mais eleições. Bom ressaltar, quais os documentos necessários, procedimento, para que a população possa participar dessas eleições aí? Toda a chapa, que é presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro, eles têm que ter toda a documentação regular, que é a carteira de identidade, que é o CPF, também tirar a folha corrida no fórum. Esses são os documentos principais que tem que ter. Residência fixa, mais de dois anos que moram no bairro, para a gente poder, então, escrever a chapa aqui na União de Bairros. E aproveitar a oportunidade, a União de Bairros teve uma mudança de endereço. Está na Rua Paraná, ao ladinho do Posto de Saúde, no lado do Conselho Tutelar.